Oi, pessoal! Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de Geografia 1, agora com a aula 8, que fala a respeito de estrutura geológica, e você encontra a partir da página 23 do seu livro. Bom, quando a gente fala de geologia, de fato, a gente vai estudar a evolução, as eras, tudo que marcou a Terra, todas as transformações que a Terra sofreu. E baseado nisso, a gente vai estudar os tempos, as eras, de fato, quando que isso ocorreu? Qual foram as características de cada uma dessas eras? Bom, na era pré-cambriana, a gente tem alguns períodos, como o proterozoico, arqueozoico e azoico. Vai ser marcada pela formação de rochas, as primeiras chuvas, ausência de vida, entre outros. Bom, aqui vai falar, basicamente, o que nós temos hoje, fruto desse período, como a Serra do Rio do Rastro, a gente vai ter, que estão na Serra do Mar, a Serra dos Carajás. Bom, e já na era paleozoica, a gente tem alguns períodos. No permiano, foi marcado pelos primeiros anfíbios e répteis. Carbonífero, formação no carbono mineral. E aí a gente vai ver que o carvão mineral, ele tem diferentes níveis de queima, de queima, diferentes níveis de formação que são essenciais para a produção e também para a queima desse carvão. O período devoniano foi marcado pela última glaciação brasileira, siluriano, vegetação marítima, odoviciano, multiplicação dos peixes, e cambriano, surgimento de sedimentação intensa. Pensa. Olha aí, próxima era é a Mesozoica. Os períodos são Cretáceo, Jurássico e Triássico. A gente vai ver, principalmente, surgimento de algumas aves, de algumas aves e a separação da Goldwana. Aí você vê a imagem, a separação dessa grande massa continental, que ela começa a fragmentar-se, que mais tarde vai dar origem aos nossos continentes, como nós conhecemos hoje. Aí a questão do derrame de trampo é a solidificação dessas lavas, a solidificação desse solo. E detalhe, isso ocorre em milhões e milhões e milhões de anos. Já no último período que a gente tem, que é o mais recente, é o Cenozoico, que ele tem duas fases, dois períodos. O Quartenário, que é a formação do Pantanal, que temos aqui no Brasil. Aparece os hominídeos, olha aí. E as últimas glaciações. Já no período no Terceário, é o final deste período, os continentes têm o delineado atual, ou seja, a forma atual. Já dividiram-se, já posicionaram-se. A gente tem o movimento dos Andes, dos Alpes e a Era dos Mamíferos. Ou seja, após essas últimas glaciações, a gente vai ver, de fato, o desenvolvimento do ser humano. Bom, a gente falava, falamos a respeito da formação, das eras. Agora, é essencial fazer a distinção dessas rochas. Lembrando que essas rochas, elas estão inseridas dentro de um ciclo, que sempre vai ocorrendo. Claro que milhões e milhões de anos vai separar esse processo com, de fato, a matéria. O final disso. Mas é um processo que está constantemente ocorrendo. Por exemplo, essas rochas magmáticas, o que acontece? A solidificação dela, dentro ainda do solo, é chamada de intrusivas. Um exemplo disso é o granito. Já outro exemplo de rochas magmáticas, que é o derrame dessas lavas e a solidificação, quando ocorre de maneira externa, são chamadas de extrusivas. E um exemplo é o basalto. Outro tipo de rocha é de sedimentares, que são os sedimentos, que são levados pelos ventos e vão se acumulando. Vai se sobrepondo, se acumulando e formando. São divididos em clássicas, um exemplo é o arenito. Orgânicas, calcário, carvão e petróleo. Detalhe, esses sedimentos, eles são juntados a restos de animais, a matéria mesmo orgânica, tanto de animais quanto de seres humanos. E nós temos também as químicas, que formam as estalactites e estalgêna, que vai ser formado principalmente no interior das cavernas, aquele pingar, aquele movimento que a água faz, aquela água carregada de sódio, de sal, vai se acumulando, vai se firmando, formando assim, esse exemplo. E outra coisa são rochas metamórficas, rochas que sofrem transformações, quando submetidas a altas temperaturas e pressões. Nós temos o calcário, que quando ela é submetida, ele transforma-se no mármore, e o arenito, transformando-se no quartizito. Exemplos, né? Granito, do arenito, dessas estalactites, como eu falei pra vocês, do mármore. Bom, a gente falou isso, mas a gente agora vai pra estrutura da nossa crosta terrestre, do nosso planeta. Essa parte mais sólida, essa parte exterior, essa casquinha, onde nós habitamos, é chamada de crosta. Essa parte intermediária, chamada de manto, é uma rocha sólida, mas existe o magma pastoso. Por isso que quando existem fissuras, a formação de vulcões, esse magma, ele sobe, devido à pressão, devido à temperatura, ele sobe, que são essas lavas vulcânicas. Nós temos um núcleo, o núcleo externo, ele é líquido, e o núcleo interno, ele é bastante sólido. E aí, depois, fala a questão das placas tectônicas, que a gente vai ver mais adiante. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Façam as atividades da plataforma SAIS. Ok? Tamo junto.